Gente, olha o tamanho do navio que eu estou. Esse aqui é pequeno, é o Margarita Viu. Os grandes mesmo são os Royal Caribe. Mas, eu esqueci de perguntar, mas acho que vai umas duas mil pessoas que eu vou perguntar. Mas é muito legal, é do lado desse restaurante, que tem os... O muito... Tubarão. Agora eu vou voltar para o navio, porque eu estou quase sem bateria no telefone. E eu peguei aquele táxi, que eu fiz até um vídeo. E foi muito bom, a mulher é muito legal. Irene, Irene. E é isso aí, ó. Acho que agora eu vou comprar um boné para o Felipe, de Bahamas. E vou subir para o navio. Cansa, viu, gente? Eu fui na... Na Praia dos Porquinhos. Um beijo para vocês. Ali é aquele restaurante que eu filmei, que eu vou pôr também. E é isso aí. Fiquem com essa vista maravilhosa do navio. Beijos a todos. Obrigada por me seguirem. Deixem o seu like. Compartilhem. Se inscrevam. Beijos. Tchau. E aí